ARIU 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 CELA Zonchou E mais uma composição Canaíu Mesquita Eu dei um passo fora nela Ela foi embora E nem olhou pra trás Não deu nem 24 horas A soldade já bateu Ela voltou pra trás E chorou no meu palo de mocinho Falou e não vive sem mim E chorou no meu palo de mocinho Falou e não vive sem mim Então ela falou assim Me olha nos olhos, me faz cabeça e paz Perdoa, benzinho, tu é meu playboy do mar Me olha nos olhos, me faz cabeça e sapato Perdoa, benzinho, tu é meu playboy do mar Eu dei um passo fora nela Ela foi embora E nem olhou pra trás Não deu nem 24 horas Mas a saudade já bateu A saudade já bateu Ela voltou pra trás Me olha nos olhos, me faz cabeça e sapato Perdoa, benzinho, tu é meu playboy do mar Me olha nos olhos, me faz cabeça e sapato Perdoa, benzinho, tu é meu playboy do mar Me olha nos olhos, me faz cabeça e sapato Perdoa, benzinho, tu é meu playboy do mar Perdoa, benzinho, tu é meu playboy do mar Perdoa, benzinho, tu é meu playboy do mar